Música Tio Tadá, sei que ela tá bravinha Me pediu tapão na raba e eu só dei peda escadinha Tá querendo me enganar dizendo que ela é só minha Mas eu tô de puxa apenas, te dê pene com galinha Tio Tadá, sei que ela tá bravinha Me pediu tapão na raba e eu só dei peda escadinha Tá querendo me enganar dizendo que ela é só minha Mas eu tô de puxa apenas, te dê pene com galinha Conheço desde criança esse estilo animal Foi quando Música